O ginecologista e obstetra, Eliezer Berenstein, desculpe passar na frente que eu estou sem a outra poltrona, bem-vindo. E o doutor Moisés Schensinski, tá certo? Tá certo. Pediatra e homeopata, já se conheciam? Há muitos anos, antes de nos formarmos, fomos colegas do Projeto Rondon e lá começou a nossa ideologia, lá no Piauí. Vocês participaram do Projeto Rondon? Dá pra acreditar que você conheceu alguém que foi aqui? Pois é, já faz muito tempo. Era um projeto interessantíssimo para os alunos, para os estudantes, alguma coisa de conhecer um pouco da realidade desse país. E lá a gente já começou a montar um pouquinho do que era a sementinha disso que a gente faz hoje. Quer dizer que a trajetória vem de longa data, né? Vem de longa data. Muito bonito. Eles são autores do livro Gerar e Nascer, um canto de amor e aconchego, eu adorei o título, viu? E olha aqui, mamãe de primeira viagem sempre sofre, principalmente quando não tem ao lado dela a futura vovó, né? Que já tem uma experiência. Então, é muito importante que as mães tenham uma orientação adequada desde o momento. Quer dizer, planejou ter um filho ou não, que às vezes não se planeja, e sim ir à vida. Não é? Acontece. Porque os cuidados já tem que começar por aí, não tem? Hoje, como nós temos uma possibilidade de prevenir as malformações do sistema nervoso central, então se costuma iniciar com ácido fólico muitos meses antes. Hoje, como a gente pode prevenir a maior parte das doenças da gravidez, então nós fazemos uma consulta que chama-se pré-concepcional. O que quer dizer consulta pré-concepcional? A gente faz um aconselhamento sobre a saúde da mulher, aconselhamento sobre como ela baixar o peso, se ela estiver com o peso. Qual é a dieta mais adequada para isso, para entrar na gravidez saudavelmente? E passar por toda essa fase também de uma maneira saudável, né? É. Hoje nós vivemos a era da obstetrícia visual. A grande mudança da situação é que, hoje nós podemos ver o útero de uma mulher muito antes da gestação e saber se esse útero é um bom ninho. Nós podemos ver o útero. Dá para avaliar. Dá para avaliar ovário, se ela está ovulando ou não está ovulando, se ela tem uma gravidez maior, mais difícil, porque o útero é pequeno, o útero é bicorno, o útero tem alguma formação. Então, hoje... Qual é o melhor útero? Qual é o melhor ninho para o bebê? Para o bebê é aquele útero que tenha a camada interna, chamada endométrio, a mais saudável possível e as paredes também as mais, digamos assim, macias possíveis. Então, isso se encontra e se avalia ainda na consulta pré-concepcional. Isso é bom demais. E o pré-natal? Que momento deve ser feito? A partir da gravidez, a partir de constatada a gestação, nós iniciamos no primeiro trimestre o pré-natal a cada 15 dias, fazendo todos os exames de prevenção das malformações do bebê, da saúde da mãe, bioquímica, não aquela saúde só aparente, porque na gravidez, muitas das coisas que são aparentemente saudáveis, podem ter alterações. Então, por exemplo, um pré-diabetes. Uma moça que tenha uma tendência, a família é diabética, ela tem um pré-diabetes. Nós podemos fazer uma curva glicêmica no início e saber se ela vai ter esse problema na gravidez. A gente pode avaliar a pressão arterial logo no começo da gravidez e, através do ultrassom, saber se tem predisposição para a pressão alta na gravidez. Avaliar a bacia para saber que tipo de parto vai ser mais aconselhável para essa mulher. Então, o pré-natal se inicia. E o mais interessante é que o pré-natal hoje também é feito pelo pediatra com consultas ainda antes do nascimento. Como é cuidar, então, do bebê ainda nessa fase de feto? Olha, eles ficam muito quietinhos nessa fase de consulta. Não dão trabalho. Nada, nada. Ficam lá quietinhos. Acho que a primeira questão que a gente aborda nessas consultas é explicar para essa mãe que gravidez não é doença. Gravidez é uma fase que, se essa mulher já vinha sendo acompanhada desde a sua primeira menstruação através de um ginecologista, segue durante a adolescência esse acompanhamento, segue como mulher esse acompanhamento, na hora que ela engravidar, isso vai ser só uma consequência natural, porque ela vai ser orientada para os cuidados com a hora adequada para engravidar, para não ter aquela surpresa, né? Hoje a gente tem um fenômeno acontecendo, muito importante, na época da gente aqui, a menina menstruava com 15, 16 anos. Hoje é considerado normal uma menina menstruar com 9. Então, a gravidez na adolescência, onde ela não está preparada adequadamente para saber que cuidados ela precisa tomar para não engravidar. Nem psicológica, nem fisicamente. Nada. E aí é uma criança gerando outra criança. Aí o pediatra tem dois trabalhos, né? Cuidar da criança que está gerando e da criança sendo gerada. Mas a partir do momento onde a gente já declara que a gravidez não é doença, é uma fase natural da vida, o acompanhamento, eu acho que a consulta do pré-natal com o pediatra vai para essa mãe começar a conhecer o médico, com quem ela vai compartilhar as preocupações, as dúvidas, as alegrias, os momentos gostosos que ela vai ter depois desse bebê nascer. Então, não adianta você achar, olha, vai chegar, vai nascer o seu filho, você vai num pediatra depois. Você vai chegar e vai acabar se acostumando tecnicamente, porque a formação profissional pode ser adequada. Mas será que ele tem aquele mesmo pensamento que você tem? Perfeito. Isso acaba sendo conhecido durante o processo de gestação e o pré-natal. Algumas mães, isso de vida oculta ao físico, né? De hoje em dia, ficam com medo de amamentar, não é? De prejudicar a beleza dos seios, que os seios ficam flácidos, os seios ficam caídos e o aleitamento materno é de vital importância para o bebê. Como age o pediatra? Olha, o pediatra hoje encampou uma luta, que não é uma luta nada desagradável, muito pelo contrário, para que a gente pudesse estimular o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Quando eu me formei, faz mais de três anos, mais ou menos, que eu já me formei, a gente dava com um mês de vida o suquinho, introduzia com dois meses a fruta, com três meses o almoço e com quatro meses o jantar. E aí começou-se a observar que a gente tinha um nível de obesidade infantil importante, alergias alimentares acontecendo cada vez mais precocemente. E o que a gente sabe hoje é que o leite materno é suficiente, adequado, é o que o bebê precisa. Nem água. Enquanto ele recebe o leite materno, ele não precisa de mais nada. Nem água. Nem água. Nem água. Tanto é que a sociedade já compreendeu isso, que já existe uma lei, que infelizmente, por enquanto, está programada para entrar em vigor só em 2010, então a nossa briga agora é para antecipar isso já para 2009, da licença maternidade para seis meses. Isso não é para dar mais dois meses de folga para essa mãe. Muito pelo contrário. É para que ela possa ficar em casa e amamentar o seu bebê exclusivamente ao seio. A partir do sexto mês é que a gente vai introduzir outros tipos de alimento. Eu me lembro, talvez o pessoal da época se lembre, de uma atriz... Ele está falando da impressão que são 50 anos atrás. Não, não, desculpa, são cinco. Dois, hein? Por favor. Cinco anos atrás, isso. Tinha uma atriz que era argentina, chamada Bibi Vogel, e a Bibi Vogel criou, na época, um grupo chamado Amigas do Peito. Bibi Vogel foi modelo também, foi bonito. Uma... Ela era argentina, inclusive, e tal. E, na época, as mães resolveram fazer um ato de rebeldia, né? Então, Lucélia Santos, a Maitê Proença, se eu não me engano, estava naquela época também, a Bibi Vogel resolveram amamentar em praça pública. Imagina, o escândalo na época, hoje, é uma atitude louvável, natural. Ninguém mais se espanta. Isso sem falar que é uma das escenas mais lindas que se pode ver, não é verdade? Minha esposa, talvez, não sinta tanta falta da gravidez, mas ela sente falta, ela sente saudade do tempo da amamentação. Da amamentação, olha só. E isso é importante, Oni, porque quando o Moisés fala, eu vou escolher um pediatra por um motivo ou por outro, escolhe-se o obstetra também por um motivo ou por outro. Qual é a filosofia desse obstetra? Ele é mais de partos normais, ele é mais intervencionista, ele usa mais medicamentos de um tipo, ele usa medicamentos mais alternativos, ele tem uma conduta mais ortodoxa, radical ou não. Por que tem importância isso muito grande? Porque se ele incentiva a amamentação, nós sabemos que as mães que amamentam têm um índice de câncer de mama muito menor. Então, amamentar protege para câncer de mama. Então, filosoficamente, além da questão clínica, nós temos uma proteção à ginecologia dessa mulher lá na frente. A própria mito, o parto vaginal vai mudar meus genitais, a amamentação vai mudar meus seios. Isso está por terra, isso não é mais a obstetrícia atual.